Eu reparei na peça que ele tava Eu reparei na capa da tua gocada Quando ele tá pesadão eu fico toda mulher Borda pra Santana Nouveia do Bandido Peque Borda pra Santana Nouveia do Bandido Peque Borda pra Santana Nouveia do Bandido Peque Quando ele tá pesadão eu fico toda mulher Eu reparei na peça que ele tava Eu reparei na capa da tua botada Com a peça na cintura e o cabelinho